Quando precisei, contei nos dedos quem tava comigo Agora que estou no áudio, surgiu vários chamando de amigo Olha só quem diria, nós vivemos em outro patamar Ninguém dava nada pra nós, olha só como que nós tá Desfrutando dentro da quebrada, tudo aquilo que sempre sonhava Até ontem nós era plateia, hoje é inspiração da molecada Não desista dos seus sonhos, porque o céu não tem limite Quem faz acontecer é você, corre atrás e não desiste Porque nada é impossível, nada é em vão Tenha fé e acredita, Deus te mostra a direção Vai a luta e não desanime, dificuldade faz parte da vida Não foi fácil de eu chegar aqui, tive que matar um leão por dia Não foi fácil de eu chegar aqui, tive que matar um leão por dia Quando precisei, contei nos dedos quem tava comigo Agora que estou no áudio, surgiu vários chamando de amigo Olha só quem diria, nós vivemos em outro patamar Ninguém dava nada pra nós, olha só como que nós tá Desfrutando dentro da quebrada, tudo aquilo que sempre sonhava Até ontem nós era plateia, hoje é inspiração da molecada Não desista dos seus sonhos, porque o céu não tem limite Quem faz acontecer é você, corre atrás e não desiste Porque nada é impossível, nada é em vão Tenha fé e acredita, Deus te mostra a direção Vai a luta e não desanime, dificuldade faz parte da vida Não foi fácil de eu chegar aqui, tive que matar um leão por dia Porque nada é impossível, nada é em vão Tenha fé e acredita, Deus te mostra a direção Vai a luta e não desanime, dificuldade faz parte da vida Não foi fácil de eu chegar aqui, tive que matar um leão por dia Não foi fácil de eu chegar aqui, tive que matar um leão por dia Não foi fácil de eu chegar aqui Tem que matar um leão pro dia Aí, DJ Aladim O gênio dos beats E aí, Gimfunk inside Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma